Está começando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco, e hoje vamos dar vida aos robôs. Já falamos sobre as garras, que são as mãos dos robôs, e hoje falaremos sobre seus olhos, a visão artificial, e por isso estamos aqui hoje com o pessoal da Infimum. Hoje estamos aqui com o Eric Santos, que é o diretor-geral da Unidade Brasil, da Infimum. Para quem não sabe, a Infimum faz parte do grupo Stemmer, um grupo alemão. Ele é engenheiro computacional pela Unesp, mestre em sistema de controle em tempo real pela UFSC, tem mais de 24 anos de experiência em automação industrial, sendo seis pela Infimum. Estamos também aqui com o nosso colega, o Bruno Feitosa, que é especialista da linha de garras e acessórios para robô ou toda a parte de automação na Shunk, e claro, com a nossa podcaster Isabela Momesso. Eric e Bruno, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Mairon. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É isso aí. Bom, como eu falei para vocês, vamos dar vida aos robôs. O robô, para quem não sabe, é sempre bom a gente estar falando, o robô industrial é surdo, cego e mudo. E a gente tem que fazer, dar as ferramentas para que esse robô possa ter a interação no seu meio de trabalho. Então, a gente já falou sobre as garras da Shunk, que são as mãos, que vão fazer todas as manipulações, e agora a gente vai falar sobre a visão. Eric, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre você e sobre a Infimum. Quem que é a Infimum? O que a Infimum faz? Até para o nosso público aqui conhecer um pouquinho melhor sobre vocês. Uma vez mais, obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente dividindo um assunto tão interessante quanto a visão artificial. Rapidamente, a Infimum é uma empresa que nasceu espanhola, mas hoje é alemã, com 35 anos de experiência, dedicação exclusiva em sistemas de visão artificial. Basicamente, o nosso dia a dia é como você disse, e disse muito bem, fazendo uma analogia, é colocar os olhos no robô. Então, fazendo uma analogia com o corpo humano, eu tenho as mãos e os braços, que seriam as garras, né? E aí eu tenho os olhos que fazem com que o robô se aproxime um pouquinho mais do ser humano ali, do que é o ser humano. É claro que eu tenho que deixar bem claro aqui que não existe nenhuma máquina mais potente e mais importante do que o ser humano, e nunca nada vai substituir o ser humano. Mas a visão artificial tende a ajudar os robôs a fazerem trabalhos repetitivos. É, um ponto que você falou muito bem, né? A gente sempre menciona, tem algumas atividades que elas vão ser impossíveis da robótica substituir o ser humano, né? Principalmente quando ele usa, tem que usar o intelecto dele, né? Aquela inteligência do ser humano nas suas atividades. E a gente vai deixar o robô P.A.K. para fazer todas aquelas atividades que são repetitivas, né, Bruno? Você sempre, também, a gente sempre tem trabalhado em processos aí de automação, então a gente sempre vê isso, né? As atividades são repetitivas, geralmente são aquelas que a gente mais trabalha a linha de automação. É, eu acho que toda automação por completo é um conjunto robótico, né? Então, um braço, garra, mais um sistema de visão, ele acaba sendo um facilitador para um processo. Então, você tira um operador ou tira um profissional ali da função repetitiva, coloca um robô para fazer esse processo e a pessoa fica livre para outras atividades aí que agregam mais valor no processo da empresa. Exato. E que seja menos repetitivo, que tenha menos risco à saúde desse profissional. É, exatamente. É porque hoje em dia a gente vê ainda muito na indústria nacional, né? Vocês, a gente tem roda o Brasil todo aí, ainda a gente vê muitas atividades que o ser humano exerce, atividades que são repetitivas e que podem causar problemas para o ser humano no futuro, né? Então, imagina você trabalhando oito horas por dia, fazendo, pegando uma peça num ponto e colocando a peça no outro, né? Ou você pegando uma caixa cheia de peças e aí onde entra a visão, pegando a peça para você fazer um carregamento de máquina, né? Então, tudo isso daí é algo bastante importante da robótica, de uma forma geral, consequentemente a visão. A gente vai explorar um pouquinho, né? Que hoje durante, ou algumas aplicações bastante interessantes que a gente já viu aí no dia a dia nosso na indústria. Mas ainda voltando a falar sobre a Infimum, conta um pouquinho para mim sobre a estrutura da Infimum global, mais ou menos quantos funcionários a Infimum tem, até para o pessoal entender um pouquinho sobre a estrutura, tanto aqui do Brasil quanto do mundo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A Infimum é parte da Stammer Member Group, né? E essa Stammer faz parte de um grupo chamado Prime Pulse, ou seja, o pool de investidores Prime Pulse é um grupo alemão, que tem mais de 5 mil funcionários, com faturamento de 2021 de 1.3, aproximadamente 1.3 bilhões de euros. É uma empresa bastante sólida, bastante grande. Aqui no Brasil nós já estamos há 12 anos, temos uma equipe, se somarmos todos os que são diretos e indiretos, com 28 pessoas, e trabalhamos com dedicação exclusiva à visão artificial. Nós não somos uma empresa de sensores, que temos câmeras e visão artificial. Nós temos aí no nosso DNA a visão artificial. A gente já acorda e dorme pensando na visão artificial. Até de olhos fechados a gente pensa na visão artificial. É importante. E o que é legal é que cada dia mais a gente tem visto aplicações em conjuntas, né? Seja ela, por exemplo, só a visão, mas cada vez mais a visão junto com garras junto com os robôs dentro da indústria, né? Então, por exemplo, eu tenho visto o Bruno trabalhando em alguns projetos aí bastante interessantes de manipulação de beam picking, né? De beam picking, para quem não sabe, é quando você pega a peça dentro da caixa guiado por uma visão artificial, né? Então, é um produto bastante interessante que a gente tem visto cada vez mais aplicações, né, Bruno? Isso, vem crescendo muito o número de aplicações na parte de beam pick, até clientes que pensam de uma maneira de fazer a manipulação de peça num berço fixo, num local já conhecido, acabam alterando para a ideia do beam pick, por dar mais facilidade ali no processo, você dá uma dinâmica maior, né? Você não deixa o processo amarrado. Então, acho que o sistema de visão aí está vindo bem forte aí no mercado. Nesse ponto que o Bruno tocou, se me permite, Mário, colocar uma informação importante, o setup é algo muito interessante, né? Imagina que você produza numa máquina 3, 4, 5 tipos de peça, com um beam picking, você não precisa fazer nenhum tipo de setup, né? Se não tivesse o sistema de visão, você ia ter que fazer ali a indexação das peças para o robô poder ir buscá-las, né? Mas, quando a gente coloca a câmera, o setup passa a ser mais rápido, mais repetitivo e, consequentemente, a repetibilidade e a agilidade da máquina vai aumentar. A gente vem falando do conceito beam picking, pessoal, só para vocês entenderem, para quem não está nos vendo e para quem não conhece o produto, imagina o seguinte, você tem um sistema de produção onde você vai fazer a carga e descarga de uma máquina, né? Então, você decide colocar um robô para fazer essa carga e descarga. Esse produto, ele pode vir numa esteira, onde você vai pegar de uma esteira e colocar na máquina, ou ele pode vir, por exemplo, dentro de uma caixa de formato aleatório. Então, imagina o seguinte, você tem uma caixa cheia de pedaços ou tarugos de aço ou os blanques que você tem para você fazer a usinagem ou fazer o seu processo. A câmera, ela identifica a peça. A gente vai falar um pouquinho sobre os modelos de câmeras lá na frente depois, ô Eric. E aí, o robô vai lá e ele é guiado pela visão, ou seja, aquilo que a gente vem falando, né? Os olhos do robô são as câmeras que estão instaladas nesse sistema e, consequentemente, fazem com que o robô vá lá e pegue exatamente essa peça. Então, só para contextualizar um pouquinho sobre isso daí. E quais são os principais produtos da Infimum, de uma maneira geral? Claro, são as câmeras, mas acredito que devem ter algumas divisões, né? Você pode passar para a gente um pouquinho sobre isso? Basicamente, até para dividir a informação, quando a gente fala em sistemas de visão artificial, a primeira coisa que vem à mente é justamente a câmera. E para nós, a câmera não é o protagonista do sistema de visão. É engraçado falar isso, né? Vamos colocar uma câmera no processo, mas não é o protagonista. O protagonista no sistema de visão é a iluminação. Então, 70% das dificuldades que a gente pode encontrar para implementar um sistema de visão artificial vem da iluminação. Então, hoje nós temos uma linha com mais de 35 mil itens, que vem desde conectores para a visão artificial, até câmeras 1D, 2D, 3D e 6D, que é o caso que o Mairon estava comentando do beam picking, né? Então, essa é basicamente a nossa linha de produtos ali. E qual que é o carro-chefe hoje, quando a gente fala de câmeras, né? 3D. 3D, são câmeras 3D. Sem dúvida alguma. E contextualiza para a gente um pouquinho o que é uma câmera 3D, só para o pessoal entender um pouquinho sobre o sistema. Quando a gente fala em 3D, a gente está falando em três dimensões, né? Então, se eu estou trabalhando com uma câmera 2D, eu uso só o X e o Y. Quando eu preciso pegar a profundidade da peça, ou seja, a distância da peça, eu preciso do eixo Z. Então, se eu precisar do eixo Z, eu tenho que ter uma câmera 3D. E aí, o que difere o nosso produto é que a nossa câmera 3D, que a gente chama de GoCator, ela é um sistema que já é embarcado. Ou seja, não precisa de um controlador externo. Ela é uma smart cam 3D. Por isso, sem dúvida alguma, é o nosso carro-chefe hoje. E cada vez mais vem crescendo e evoluindo no que diz respeito a novas funções, novas habilidades e novas funcionalidades. E para você ter uma câmera, como que você faz a integração dessa câmera no processo como um todo? É simplesmente você vai lá, pega a câmera, coloca lá no processo? Ou é necessário que seja feito um estudo sobre luminosidade, sobre o ambiente onde ela está sendo instalada? Como é que realmente roda esse processo aí da instalação de uma visão artificial dentro de um processo de manufatura? Essa pergunta é muito interessante, Mário, muito importante. Até obrigado por fazê-la. Que muitas vezes a gente, na Enfim, nós temos a cultura de falar que é melhor falar que não dá do que não deu. Nós não somos uma empresa de sensores que temos câmeras no nosso portfólio. O nosso único produto são as câmeras. Então eu não posso dar o luxo de errar, não posso ter o luxo de errar. Então como funciona o nosso ciclo de trabalho? Nós temos toda uma metodologia onde, em 100% dos casos, a gente faz o teste antes de efetuar a efetiva... Antes de efetuar... Engasguei. Antes de realizar a efetiva instalação do sistema, né? Através dos nossos integradores, a gente faz todos os estudos de viabilidade, a gente gera um relatório, esse relatório a gente compartilha com o usuário final, e aí a gente faz a implementação. Mas o segredo do negócio é, tem que ser testado. Se não testar, a chance de não dar certo é grande. E tem que ser testado em um ambiente real. Porque quando você testa em cima de uma mesa, por exemplo, eu tenho uma peça branca, vamos usar o exemplo da caneca da Schunk, eu tenho uma peça branca em cima de uma parte preta, o contraste é muito grande. Então com isso facilita muito. Agora imagina vocês... Vamos pegar aqui, vou tomar liberdade de pegar o... Agora imagina vocês, se eu quiser fazer uma inspeção, preto em cima do preto, isso dificulta bastante. Então por isso tem que se testar. Talvez aqui em cima da mesa eu consiga fazer, porque eu vou virar a câmera, vou mostrar e tudo mais. Agora e no processo? E na fábrica? Como que a gente faz? Então essa é uma preocupação. Por isso nós temos um laboratório onde todas as aplicações, sejam elas robóticas ou a gente chama de industriais, com esteiras, com todos os tipos de iluminação, todo o set de interferências, interferências UV, interferências IR, enfim, todo tipo de interferência a gente testa. Então em resposta a sua pergunta, o segredo é realmente testar as aplicações. Hoje a gente sabe que a indústria 4.0 é um conceito que está bem forte no mercado, então principalmente pós-pandemia, o pessoal vem com essa ideia de otimização de recursos, então a gente sabe que todo o tempo ali é precioso. Então quando a gente fala ali da integração de internet das coisas, a parte de IoT, a parte ali de comunicação entre máquina, robô, sistema, a gente sabe que tem muita dificuldade, ter esse processamento rápido de informação. Como que o sistema de visão, o que você tem de recurso para poder auxiliar nesse processo da indústria 4.0? Legal, boa pergunta Bruno, obrigado cara. São dois, eu costumo dizer que são dois moldes de trabalho. Um, o sistema smart, ou seja, aquele sistema que já é meio que pronto. Você só vai arrastar as ferramentas, então eu tenho esse conceito, tanto no 2D quanto no 3D. Então eu só vou lá simplesmente e arrasto, eu quero ver se eu tenho o logo da Shunk aqui na taça, eu venho e coloco uma ferramenta e falo, esse é o padrão. Tudo que estiver diferente disso, falha. Ou se fosse, que quisesse medir a altura, alguma coisa nesse sentido. Então esse seria um sistema smart. E aí para fazer a integração, depende. Tem gente que usa o PLC, tem gente que usa as próprias saídas digitais da câmera. Mas a gente pode fazer de uma forma mais polida possível, colocando num PLC, colocando isso num SDCD, ou no que quer que seja. Então esse é o conceito smart. Só que quando chega num grau de complexidade muito, muito, muito alto, ou onde a gente necessita de muitas câmeras para realizar a mesma tarefa, a gente costuma usar um sistema multicâmeras, onde aí existe um software computacional e um conjunto de câmeras, só que não smarts, um conjunto, um set de câmeras, sem processamento. Então vamos lá, tem um sistema que eu preciso usar 20 câmeras. Então aí a gente costuma usar uma unidade de controle, um software computacional e mais as 20 câmeras. Agora quando é para fazer um checker, ou quando é para fazer alguma coisa mais, como eu vou dizer, mais cotidiana, a gente costuma usar as smart cans. É, isso é muito legal, porque isso abre um leque de oportunidades gigantescos, né? Então é, quando a gente fala de, a gente está falando de câmeras aqui em uma indústria, e a gente falou até agora sobre carga e descarga de máquina, em partes, né? Mas outro dia eu estava vendo um vídeo que foi muito legal, por exemplo, da separação dos tomates, né? Os tomates vermelhos e os tomates verdes. Muitas vezes o pessoal imagina, pô, eu vou lá na feira comprar o meu tomate e tem alguém lá por de trás fazendo a separação um a um, né? Mas tem uma câmeria por de trás disso, né? Sim. É muito legal que eu vi, me conheço se eu estiver errado, mas a câmeria, teoricamente, você tem uma esteira que os tomates caem, certo? E aí a câmeria vai identificando e você tem como se fosse alguém chutando os tomates que eles são diferentes. Literalmente. E é mais ou menos isso, né? Você tem um equipamento lá que empurra os tomates verdes, por exemplo, e só deixam os vermelhos caírem. É mais ou menos isso, né? Exatamente. É um vídeo de um integrador nosso, né? Que é exatamente assim, a cortina, ele faz uma cortina de tomates onde o set de câmeras vai olhando onde tem o verde, ele vai, como você bem colocou, chutando os tomates verdes para virem só os maduros, né? Então isso é bem comum. Para vocês terem uma ideia, no mercado brasileiro, hoje um dos nossos maiores clientes faz inspeção de ovos. Então, o que é a inspeção de ovo? Para ver se o ovo está trincado, se o ovo está rachado, se o ovo está vazando, e caso esteja vazando, se é a clara ou é a gema, faz a verificação para ver se tem duas claras dentro do ovo, porque aí tem um valor comercial. Duas gemas. Duas gemas, perdão. Duas gemas. Duas gemas, duas gemas. Porque aí tem um valor comercial diferenciado. Então, veja que a visão artificial, muita gente pensa que é para um determinado nicho, mas cabe em qualquer lugar, em qualquer aplicação. É, porque vale a pena a gente frisar que quando a gente está falando de alta produção, é praticamente impossível você ter isso daí na mão do ser humano. Imagina o ser humano ele fazendo uma inspeção com uma camerazinha ou com uma luz para ver se o ovo tem duas gemas ou não, né? Então, assim, é praticamente impossível você ter uma produção em série desse tipo de trabalho. É impossível, Marlon. A ideia de quantos ovos mais ou menos são inspecionados por... Se você não tiver esse número eu não quero te colocar na parede, né? Mas vai ser uma quantidade absurda. Eu já fiz essa pergunta para o fabricante de máquinas que... para o nosso fabricante de máquinas que utiliza o nosso sistema. Aham. Ele falou que é impossível mensurar. Aham. E eu vou te explicar o porquê. Imagina, desde que você saiu de casa você tomou o seu café da manhã praticamente tudo que você consumiu tem ovo. Exatamente. Praticamente tudo que você consumiu tem ovo. Vamos imaginar o seguinte, né? O Brasil hoje tem aproximadamente 220 milhões de pessoas. Vamos dizer que pelo menos uma pessoa... Cada um come um ovo por dia. Talvez seja mais porque como você disse o pão tem o... Alguns pães tem ovos... Bolo... E produtos tem ovos, né? Então vamos pegar um número bem básico. A gente está falando aí de pelo menos 220 milhões de ovos por dia. Eu estimo muito mais. Não, eu também estimo muito mais aqui. Mas é muito ovo. Mas você sabe que eu vou reforçar. Eu estou para visitar esse nosso parceiro para felicitá-lo pelas festas finais de ano aí. E eu vou reforçar essa pergunta e eu prometo que se ele tiver esse número concreto eu compartilho com vocês. É uma boa pergunta. É um negócio muito interessante, né? E também a gente está falando do ovo mas vamos estender aí para o tomate para a indústria de uma forma geral. Imagina eu vi um vídeo outro dia de um fabricante de refrigerantes que 100% das latinhas elas são inspecionadas com câmera. E se o logo ele estiver um pouco deslocado do ponto que deveria estar a latinha é rejeitada. Exato. Agora, imagina a quantidade de latinhas que são consumidas no mundo sendo feita uma inspeção de maneira manual. É impossível você fazer isso, né? É, se você pegar estatisticamente o olho humano não foi feito para ficar vendo a mesma imagem o mesmo frame por muito tempo. Então, estatisticamente se você deixar um operador com uma esteira olhando as peças em duas horas duas horas e meia ele já vai estar fadigado. Então, para ele vai dar igual ter o logo da Shunk ou não ter o logo da Shunk. Entendi. O olho humano é algo maravilhoso o córtex humano é algo maravilhoso mas ele não foi feito para trabalhar de forma tão repetitiva. Por isso é muito comum nas fábricas onde ainda não tem a visão artificial que eles trabalhem meia hora ou quarenta minutos independente do tempo lá e aí a gente faça eles façam um revezamento mesmo, né? Troque de operador para evitar esse tipo de situação. É, eu acho que esse exemplo do ovo e do tomate é bem interessante, né? Então, assim, como você... Quais são as maiores dificuldades que você enxerga para fazer um projeto de alta complexibilidade? Porque acredito que não é só o sistema de visão não é só uma câmera como você já disse no começo que vai resolver o problema. Assim, o que você acha que tem de dificuldade o que a Enfarm ela propõe para resolver essas dificuldades? É, boa pergunta, Bruno. São duas situações a iluminação é... A iluminação é tudo no sistema de visão artificial. Você pode ter a melhor câmera mas se você não tiver uma iluminação que esteja de acordo às 10 da manhã e às 10 da noite você vai ter problemas. Você pode ter dois problemas se você não tiver uma boa iluminação. Falso rejeito que é um problema menos pior porque você está tirando um produto teoricamente bom da linha ou uma falsa aprovação que aí é problema. porque aí você está deixando passar um produto ruim. Então, quando você trabalha como a gente trabalha na Enfarm, né? Quando a gente tem uma oportunidade a primeira coisa que a gente estuda é o entorno. Então, por exemplo a gente olha se tem clarabóia aquelas telhas claras na fábrica porque aí a gente sabe que o sol vai passar. Então, a gente faz todo esse estudo de iluminação para que depois nós possamos então definir o espectro. O que é definir o espectro? o espectro humano trabalha entre 400 e 700 nanômetros. Então, eu só estou enxergando aqui o que está dentro desse espectro. O que está fora desse espectro como, por exemplo UV e R eu não enxergo só que a câmera tem interferência nesse tipo de espectro também. Só explica um pouquinho para quem não conhece o que é o espectro e tudo mais só para o pessoal entender um pouquinho melhor. O espectro é assim cada cor tem um espectro. Então, por exemplo se você pegar o vermelho ele tem 635 nanômetros. É como se fosse uma escala de cor. Então, com 635 nanômetros você tem um vermelho. Então, se você não tiver eu só enxergo o vermelho da bandeira ali da da Alemanha porque está dentro desse espectro visível. O ser humano não enxerga nada além de 400 a 700. Então, se você pegar por exemplo um UV o olho humano não enxerga. Então, por isso a gente precisa fazer esse estudo de espectro que a gente tem um equipamento que a gente chama de espectrômetro que faz a melhor cor da iluminação com o melhor tipo de com a melhor técnica de iluminação e aí sim a gente garante a qualidade do sistema. Então, de uma forma geral o Sol é inimigo do sistema de visão. Cara, você colocou um ponto muito interessante. não tem nada mais poderoso do que a luz solar. Não tem nenhum sistema que eu conheça eu já levo alguns anos nesse mundo mas que eu conheça não dá pra competir com o Sol. Então, quando você chega no lugar onde a gente tem aqueles raios solares que batem direto na peça e principalmente se for uma peça metálica que pode ter óleo às vezes pode ter algum tipo de gordura alguma coisa nesse sentido é impossível. Aí, nesse tipo de situação ou a gente enclausura o sistema o que a gente não gosta de fazer mas existem situações que precisa enclausurar o sistema justamente por esse por esse esse efeito. Só pra complementar eu falo que a gente não gosta de enclausurar o sistema claro se a aplicação for normal se a aplicação for colorida aí sim toda a aplicação colorida a boa prática mostra que a gente tem que colocar a câmera enclausurada Ah, legal e olhando tudo isso daí como que você vê a realidade da da indústria brasileira falando de visão artificial? Como que você tá vendo hoje aqui o Brasil comparado com certeza você deve ter realidades globais de novo eu já dei esse número aqui pessoal é a indústria nacional a gente ainda tá bem atrasado quando se fala comparando em quantidade a densidade de robôs comparado a quantidade de trabalhadores então a média global aí é acima de 100 robôs pra cada 10 mil trabalhadores enquanto aqui no Brasil a gente fala em torno de 15 eu enxergo isso como oportunidade então eu vejo que o Brasil ainda tem muito pra crescer em relação a aplicação de robôs dentro da nossa indústria como que você vê a parte da visão dentro da indústria porque muitas delas também não são utilizadas simplesmente com robôs mas como que você vê a aplicação da visão artificial comparado com os pares globais aí da da Infime vamos dizer é comparar com os pares globais como a Alemanha por exemplo ou a Espanha é meio injusto é um pouco complicado porque eles tem ali um grau de um nível de produção muito mais elevado do que o nosso mas o que eu tenho visto ao longo dos anos é que ou a indústria nacional se adequa à realidade que a Europa já está adequada que a Europa já entendeu de que a qualidade é tão importante quanto a é tão importante a qualidade é tão ou mais importante quanto o produto final acabado e a gente passa então a ter essas tratativas de que todo produto tem que ser inspecionado e todo produto tem que sair da fábrica igual esse é o conceito se você está na Europa por exemplo se você pega uma embalagem de biscoito ou de bolacha não sei em qual qual região o pessoal vai estar vamos falar dos dois para não entrarmos em problema bolacha ou biscoito não importa não importa se você vai na Europa se você pega as embalagens e as embalagens estão diferentes o mesmo produto com embalagens diferentes você devolve uma e pega outra porque criou-se uma cultura que a qualidade do produto já começa pela embalagem exatamente então se esteticamente o produto já não está de acordo imagina vocês a parte do interno do consumível exatamente então é um pouco diferente culturalmente aqui a nossa realidade mas o que a gente vem percebendo é que isso eu posso dizer pela emfaima nós temos aí um crescimento isso é público por sermos uma empresa de capital aberto no Brasil de 30 a 35% anual então isso mostra que a gente só vende câmera se está crescendo nessa proporção é porque tem um crescimento e eu acredito esse é um feeling meu Eric que em 5 anos que em 5 anos em cada 10 robôs que forem vendidos no Brasil em 5 anos em cada 10 robôs que forem vendidos no Brasil no mínimo 4 vão ter câmeras embarcadas porque a indexação das peças está ficando cada vez mais cara e mais complexa né então eu acho que é bem promissor o mercado respondendo a tua pergunta o Brasil é um mercado verde em visão artificial tem muito a amadurecer tem muito a se tornar mais robusto mas eu acho que nós estamos seguindo o caminho correto nós estamos indo para a industrialização e verificação de qualidade de todos os produtos né isso é um negócio legal que isso também vai um pouco de encontro com o que a gente já falou nos outros episódios né que a indústria nacional ela vem mudando o seu conceito de visão do que é o futuro né então antigamente a gente falava aqui no Brasil de que a automação ela é cara era isso que a gente tinha hoje ainda para alguns continua cara mas ela se torna necessária exato então é mesmo sendo cara ela se torna necessária porque antigamente as indústrias aqui do Brasil competiam com o vizinho que estava na mesma rua exato hoje não hoje ele compete com os países globais então é a globalização trouxe uma competição maior sim e o Brasil está num momento muito bom da sua da sua indústria porque com os patamares de câmbio e tudo mais facilitam que os produtos eles sejam fabricados mais aqui no Brasil sim e por exemplo eu vejo aplicações de das câmeras muito na indústria do agrícola né a gente falou aqui de ovos a gente falou de tomates mas devem ter em outras aplicações então eu também compartilho da ideia do Eric que tem um potencial muito grande aí o amadurecimento da indústria nacional ele vem sendo cada vez mais forte em todos os segmentos né em todos os segmentos que você imaginar aqui nós estamos falando da parte industrial mas tem também a parte por exemplo de câmeras de videovigilância de câmeras de segurança que garantem a segurança e integridade das pessoas por exemplo hoje em dia tem sistemas que se você tiver monitorando com 2 3 segundos de processamento você já consegue fazer o reconhecimento facial e buscar no banco de dados informações daquela pessoa então por exemplo se a pessoa tiver algum mandato de prisão de contra alguma coisa nesse sentido a polícia já pode atuar e já pode trabalhar inclusive as câmeras de temperatura né Eric na época do covid muitas empresas utilizaram as câmeras de temperatura para fazer monitoramento de quem estava entrando na empresa foi um momento bem conturbado bem triste para a nossa realidade fica aqui até meus sentimentos assim como eu teve algum parente perdido nessa pandemia mas as câmeras tiveram sim o seu protagonismo e ajudaram muito principalmente em aeroportos hospitais onde instalava-se uma câmera que mirava que olhava o ser humano e media exatamente aqui nesse ponto que é onde é o ponto correto para a gente poder medir a temperatura humana quem está ouvindo aonde que é o ponto aí fala só entre os olhos entre os dois olhos entre os olhos aqui exatamente aqui a câmera buscava o rosto da pessoa e aí mostrava exatamente o ponto certo a temperatura e claro avisava de uma forma bastante delicada e bastante para não constrangir a pessoa que ela estava em um estado febril ou com febre que aí até então naquele momento era um dos indícios que nós tínhamos contra o covid é legal momento complicado mas assim de novo a automação entrando dentro do nosso dia a dia onde a gente menos espera tem um ponto que eu acho que é importante a gente estar falando que a indústria nacional ela vem se desenvolvendo e o que é mais legal que a gente tem visto não somente a indústria mas também as instituições de ensino tem um ponto muito legal que a gente vinha conversando antes de começar o nosso episódio aqui sobre o Senai o Senai ele vem fazendo um trabalho muito forte a nível nacional em relação a implementação de novas tecnologias inclusive falando sobre fixação de peças e ferramentas mas também para a parte de automação existe um projeto nacional do Senai onde bancadas didáticas com uma simulação da indústria ela vai ter robôs guiados por câmeras com manipulação de produtos através de um parceiro nosso onde já foi já foram fabricados algumas bancadas mas que vão estar instaladas em praticamente todos os estados do Brasil então isso mostra a importância também do ensino porque o jovem de hoje vai ser o empresário de amanhã ele vai ser a pessoa que vai estar na indústria amanhã então se ele tem acesso já a essa informação na base é muito melhor para ele lá na frente ele conseguir aplicar isso daí no seu dia a dia então é de muito orgulho que a gente está fazendo parte desse momento do ensino brasileiro que o Brasil realmente está investindo nisso daí para a capacitação dos nossos jovens que vão estar na indústria né Eric exatamente esse projeto do Senai é um projeto como o Mayron disse que nos trouxe um orgulho muito grande inclusive agradecer ao nosso parceiro a Exit Labtronics pela oportunidade e pela confiança também de nos ter dado essa tratativa e esse projeto do Senai mostra basicamente quatro ou cinco sinergias da automação então mostra desde lá de trás como fazer um pedido até como um robô agarrar a peça e colocar e paletizar e fazer todo tipo de inspeção então isso é algo que a gente ficou bastante lisonjeado eu tenho a impressão que vai para quase todos os estados do Brasil quase todas as unidades do Senai vão ter pelo menos uma bancada dessa e realmente um trabalho muito bem feito e eu até compartilho com vocês aqui um dado bem interessante o Mairon comentou do futuro eu não tenho dúvida alguma que o futuro todo mundo vai aprender com os sistemas da forma que tem que se aprender os alunos vão sair de lá capacitados mas nós já começamos nós já começamos a colher frutos deste trabalho por incrível que pareça as poucas bancadas que já foram instaladas que eu não sei informar quantas foram já começamos a receber ligações solicitando cotações porque foi visto no Senai a aplicação funcionando e aí o próprio aluno sugeriu que já está fazendo um estágio ou que já trabalha na empresa e a empresa entrou em contato conosco já pedindo e não foram poucos contatos então isso mostra que estamos no caminho certo para o presente e para o futuro de novo como eu falei o jovem vai ser o futuro empresário o futuro a pessoa que vai estar lá na indústria então ele tem que ter acesso ao que tem de mais novo no mercado e essas bancadas aí são fantásticas e trazem um pouquinho sobre isso eu acho esse ponto de ter implementado essa célula dentro das instituições de ensino é que há 10 anos atrás quando eu estava fazendo técnico se falava em robô mas era uma coisa muito distante ninguém tinha acesso tão fácil era um futuro e acho bem interessante falar que o futuro é o agora então hoje a gente tem a possibilidade de ensinar os jovens utilizando não só os nossos produtos mas o conceito de automação e ter o que tem disponível realmente no mercado ali de fato para ser utilizado para ele ter esse contato inicial justamente isso ele sugerir ideias ou ele fazer um projeto então acho isso extremamente importante e é o que eu acho mais importante em tudo isso daí é você tirar da cabeça desses jovens que estão indo para a indústria a colocar para eles exatamente a diferença entre preço e valor preço é simplesmente aquilo que você paga valor é aquilo que você agrega geralmente a indústria ela tem que olhar muito bem isso daí o que valor está sendo agregado dentro do meu produto o preço ele tem que ser claro ele é importante com toda certeza não estou falando que ele não é importante mas ele tem que ser um segundo fator de julgamento o primeiro tem que ser o valor que ele está sendo agregado para aquele seu processo produtivo consequentemente vai gerar um ganho de preço do seu produto vai gerar uma demanda maior sua produtividade vai melhorar e vai atender e é só assim que a indústria brasileira vai continuar crescendo que vai continuar colhendo os frutos claro concordo plenamente o preço é um dos fatores determinantes mas eu acredito que quem investe em uma automação investe visando um produto final e a lucratividade tem que vir desse produto final uma hora de máquina parada por um produto que pagou-se um pouco mais barato muitas vezes já justifica esse revés no investimento então tem que sempre visar o produto final exatamente é isso também a minha visão acho que a visão de ambas as empresas que estão aqui hoje eu acho que o bate-papo está bom só que eu acho que é momento da gente entrar no nosso quadro this or that Isabela o que você acha vamos seguir com esse quadro a Isabela está fazendo um joinha lá vamos seguir é uma surpresa para o nosso convidado aqui ele não sabe todas as perguntas mas basicamente só te explicando nós vamos mostrar duas fotos duas imagens ok e aí a gente vai querer que você escolha você vai ter que escolher um ou outro não vamos colocar você em situação constrangedora pode ficar muito tranquilo em relação a isso daí tá mas você tem que escolher e justificar o porquê de um ou outro ok Isabela é com você primeira pergunta this or that de um lado a gente tem câmera 2D e do segundo lado câmera 3D de novo só lembrando para quem ouviu o nosso podcast vocês o Eric falou um pouquinho sobre isso daí câmera 2D ela tem a medição em dois eixos câmera 3D em três eixos 2D ou 3D? ao meu ver 3D e o porquê? porque no 3D a incidência de luz a incidência de iluminação é um pouco mais mais fácil né um pouco mais fácil de se tratar porque geralmente quando a gente trata com uma câmera 3D ou a gente trabalha com ela linearmente ou com uma luz estruturada um projetor estruturado então a gente tem uma qualidade de luz maior e as ferramentas são mais acessíveis também o segundo é uma pergunta polêmica você está olhando ali igual do outro né claro a gente tinha que falar de câmera né mas vamos falar foto iPhone ou foto Samsung Samsung sem dúvida alguma na minha opinião ah é? por que? eu sou apaixonado é que não estou com meu celular aqui eu deixei desligado ali eu sou apaixonado por tecnologia como acredito que todos que estão aqui então essa tecnologia que eles lançaram de colocar ter várias câmeras para fazer vários ângulos diferentes com várias distâncias focais é algo diferenciado e eu não troco por nada isso daí isso daí é uma briga é polêmica essa é uma opinião minha pessoal é a mesma pergunta é a mesma coisa se a gente perguntar se o feijão é do lado embaixo ou em cima do arroz né é a mesma coisa bom pra mim tem que ser do lado cada um vai responder de uma forma exatamente mas eu tenho é claro que eu tenho que ser tem que ser justo também que a forma em que a que o iPhone trabalha é muito parecida só não tem essa característica que a mim me agradou muito mas pode ser que pra muitos usuários eles nem tenham a necessidade dessa dessa funcionalidade mas eu vou de Samsung sem sombra de dúvidas antes da Isabela passar pro próximo a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o próximo a pergunta e lá vem são duas pessoas dois visionários sim eu acho que vai ser bem difícil você escolher um ou outro agora quero ver Isabela vamos ver Elon Musk ou Jeff Bezos? Elon Musk e o porquê? primeiro que o cara veio do nada o cara tem tudo que ele coloca a mão ele vira dinheiro ele tem ele tem algumas alguns ápices algumas parece que tem hora que dá alguns brancos nele assim que ele tem alguma algumas atitudes que eu não estou tão de acordo mas a forma que ele lida a forma que ele lidera as pessoas a forma em que ele ele trabalha a instituição a instituição como um todo faz com que faz com que o Elon seja um ícone e claro tem os seus defeitos também tem os seus deméritos também mas eu acredito que entre os dois o Elon é o que tem mais méritos e menos deméritos ao meu ver e eu queria colocar um ponto nesse em ambos mas essas vocês me colocaram numa situação difícil e eu não sabia e eu não sabia e eu não sabia dos dois mas eu falo um negócio pra vocês quando a gente analisa a história das pessoas de grande sucesso então a gente pode incluir aí Bill Gates entre outros Mark Zuckerberg do Facebook todos começaram do nada então um dos pontos muito importantes aqui a gente vem falando muito a gente tem dado algumas palestras também no Senai hoje talvez as pessoas não tenham muita coisa mas se você tem perseverança se você tem insistência se você investe em si de novo o investimento em si ele é impagável tudo que você investe em você seja no seu visual seja no seu conhecimento seja no no seu lazer seja no seu hobby entre outros isso só vem a agregar valor exato e eles fizeram muito bem isso daí eles investiram em si eles investiram naquela ideia que eles tinham e eles conquistaram o que conquistaram exato então pra quem tá ouvindo a gente pra quem tá vendo a gente continue investindo em si isso daí vai realmente trazer muito valor lá na frente e sempre você vai ser recompensado exato quanto mais você investir quanto mais você plantar uma semente boa aqui mais frutos bons você vai colher lá na frente e acho que essa questão de perseverança também e tentar solucionar um problema ou uma ideia onde ninguém vai quando a gente fala por exemplo do Elon Musk a Tesla a gente via em filme carro autônomo não na vida real e acho assim ele teve uma visão de vamos fazer isso de verdade é um desafio enorme é muito difícil eu resumiria o Elon em uma única palavra disciplina ele é uma pessoa que tem uma disciplina extremamente alta eu li a biografia dele ele se todo dia de manhã ele pega um copo por exemplo ele coloca sempre no mesmo lugar esse copo porque quando ele for procurar o copo ele não vai precisar pensar muito de onde está o copo e vai utilizar essa capacidade cognitiva para outra atividade e eu acredito que cada um nasce com um dom todos nós nascemos com um dom a gente tem que descobrir esse dom a gente tem que ir atrás desse dom e todos nós temos às vezes a gente tem uns picos altos de adrenalina outros dias são tristes mas na média nós temos que descobrir primeiro qual praia a gente gosta de frequentar qual é a nossa praia não adianta um cara que não gosta de automação querer trabalhar com automação e aproveitar a capacidade que nós temos de pensar e de dar soluções e devolver ao mundo e à sociedade em forma de projetos ou em forma de serviços ou em forma de cuidados com recursos naturais enfim independente de como você vai devolver isso pra sociedade você tem que fazê-lo e você pode fazer isso é só ter perseverança e disciplina então por isso sem sombra de dúvidas o Elon é o meu favorito nesse ponto seu crush nem pra tanto nem pra tanto nem pra tanto digamos que o meu crush profissional vamos dizer assim então tá bom tá bom saiu muito bem da resposta mas esse daqui eu acho que é uma pequena provocação muito legal eu acho que é importante a gente colocar um pouquinho disso daí vocês só deviam ter me falado antes só deviam ter me falado antes pra não pegar entre surpresa né cara não mas tem que ser bom pessoal estamos sinalizando mais um episódio do Chunk Inovação em Foco foi um prazer falar sobre visão mais uma vez agradecendo o Eric e o Bruno de estarem participando aqui com a gente a Isabela de estar moderando o nosso podcast eu acho que esse podcast tem um objetivo único e exclusivo de trazer um pouco mais de conhecimento trazer um pouquinho do que está acontecendo no mercado nacional e é isso aí pessoal eu espero vocês no próximo episódio e ah antes da gente estar finalizando sigam a Chunk nas redes sociais LinkedIn Instagram no LinkedIn Chunk Brasil no Instagram Chunk BR sigam a gente lá estamos publicando cada dia mais novidades a gente tem muita coisa interessante acontecendo Erick pessoal seguir você no LinkedIn é Erick Santos né o meu LinkedIn e da Infamon é Infamon visão artificial ok e você Bruno como que faz para seguir você no LinkedIn LinkedIn Bruno Feitosa muito bom pessoal espero que vocês tenham curtido esse episódio espero vocês no próximo até o próximo episódio e tchau obrigado pessoal tchau tchau tchau